Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu trago esse vídeo de se arrume comigo pra gravar vídeo, por isso que eu tô com a câmera bem pertinho aqui, pra vocês verem a make que eu fiz. E eu resolvi trazer esse tipo de vídeo, gente, porque faz tempo que eu não trago pra vocês aqui no canal e é um vídeo que vocês gostam e eu também adoro gravar. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, pede pra eu trazer mais que eu trago, tá bom? E deixa o like, não se esqueça, porque só assim eu sei se vocês gostaram ou não do vídeo e também me ajuda muito na divulgação do canal e dos vídeos, tá bom? Então é isso, gente, vem se arrumar comigo, é um vídeo bem rapidinho, bem dinâmico. Já deixa o seu like aqui no começo se você já gosta desse tipo de vídeo pra você não se esquecer no final, tá? E também me siga lá no Instagram, que é arroba camilafelix.oficial. Tô sempre por lá, compartilhando várias coisas, várias dicas com vocês, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. E vamos começar com essa maquiagem então, gente, que eu uso sempre, tô aqui pleníssima com a cara lavada. E a gente vai começar com as lágrimas de unicórnio, gente, que é esse olhinho aí embelezador, ele é primer, ele hidrata e eu só passo na área das olheiras, tá, gente? É a maneira que eu gosto na minha pele, tá bom? Mas eu não sinto que ele deixe oleoso, não. E depois, gente, eu venho com a minha base da vida também, que é a da Mary Kay. O meu tom, gente, é o Beige 5, tá? Pra quem tiver o tom próximo aí do meu e quiser saber, eu vou espalhando, gente, com gotinhas por todo o rosto e depois eu venho com o pincel pra espalhar. Esse, gente, é da Ruby Rose e eu gosto bastante do acabamento que ele deixa, gente, no rosto e é baratinho, né, gente? Da Ruby Rose, bem acessível aí e tá sendo um dos meus preferidos pra aplicar a base. E aí eu puxo também, gente, bastante pra raiz do cabelo, pra não ficar nenhuma divisão, que é muito feio. E depois eu venho com o corretivo. O que eu vou usar hoje, gente, é esse da Vult e ele fica bem mais claro pra mim porque eu comprei a cor errada e eu acho que a cor dele é macadamia, não sei direito, vou colocar o nome certinho pra vocês, mas tranquilo, gente, a gente aproveita pra dar aquela denominada, né, já que ficou bem claro. Depois, gente, pra neutralizar, eu pego ali um pouquinho da minha base, que sobrou um pouquinho, e aplico por cima desse corretivo pra não estourar na luz, porque ali ao vivo pode ser que não esteja tão, assim, né, tão claro, mas na foto, menina, é aí que entrega. Vou selar tudo isso com o pó translúcido da Vult, que é o meu queridinho, o meu favorito da vida. E eu vou assentando ele em todo o meu rosto. Aí depois, gente, eu venho com essa paleta da Luzance de contorno, que eu adoro, que vocês encontram na lojinha My My Story da Rebeca, eu vou deixar todas as informações pra vocês aqui. E é aquela coisa, gente, contorno é pra gente esconder, dar uma, né, neutralizada no que a gente não gosta e dar aquela contornada pra voltar, né, o contorno do rosto. Então eu aplico no nariz, testa e queixo. Aí a gente parte pro dominador, que é esse da Luzance também, ele é maravilhoso. É essa paleta Storm da Luzance e tem resenha dela aqui no canal, gente, vou deixar linkado pra vocês aqui abaixo. Olha que glow maravilhoso. Agora nos olhos, gente, é uma coisa bem simples, bem sutil, eu pego esse corretivo da Vult também, o mesmo que eu usei, pra servir como um primer sombra, gente, em todo o meu olho. Se você tiver algum potencializador, alguma coisa, dá também, mas eu gosto bastante de usar o corretivo pra essa função. Aí eu venho com esse pincel de esfumar bem mordinho e com o próprio tom de contorno que eu usei, gente, eu vou aplicar em todo o meu côncavo pra gente dar aquela marcadinha que a gente ama. Pra até ter um contorno nos olhos também, né? E aí eu insumo bastante pra não ficar nada marcado e vai ficar uma coisa bem sutil mesmo, vocês vão ver o resultado final. E aí eu venho com essa paletinha da Ruby Rose, que é maravilhosa, também tem resenha no canal e é da lojinha My My Store. E aí, gente, eu vou aplicar em todo o meu olho praticamente, aplico aí no canto interno. E essa paletinha, gente, é muito maravilhosa, ela tem sombras que parece ser 3D de tão pigmentada. E agora, vamos pra sobrancelha, gente. Hoje eu vou usar essa caneta da Vult, que eu sempre uso pra gravar vídeo, inclusive, ou até mesmo no meu dia a dia, porque ela deixa um acabamento bem natural, não parece que a sobrancelha foi corrigida, então é o que eu mais gosto dela. Já uso há um bom tempo, inclusive tenho que comprar outra, porque essa já tá no fim da vida. E ela é muito boa, gente, eu faço imitações dos pelinhos e, nossa, ela corrige super bem e sem ficar artificial, que é uma coisa que eu não curto muito. E aí, gente, eu pego um pincelzinho de precisão, bem pequenininho, com a mesma sombra que eu usei, né, que no caso é contorno, eu aplico embaixo dos olhos, pra dar aquele contorninho também na parte interior, que eu amo e acho que faz toda a diferença. E aí eu vou vim com o lápis branco, na verdade esse é da Louis Ansi, ele é mais begezinho, não chega a ser tão branco, e eu aplico aí na minha linha d'água pra dar um efeito bem de olhos abertos, porque abre bastante o olhar e eu gosto muito. E aí eu venho com essa máscara da Vult, que eu gosto bastante também, e passo aí uma camada bem generosa pra receber os cílios postiços, que sim, dessa vez, nossa make vai ter o cílio postiço, não é sempre que eu uso pra gravar vídeo, mas hoje eu vou colocar uns cílios. Passo também nos cílios inferiores e partiu os cílios postiços, gente. Vou usar esse aí, que é da Belly Angel, e uso com essa colinha, que é da Thalia Paris, e tcharam, passo de mágicas, hein, gente, se fosse assim seria bom. E esse, gente, esse cílios é bem natural, vocês estão vendo aqui, não é uma coisa, nossa, meu Deus, a menina tá de cílios, é super natural e eu acho que fica lindo. O batom eu tô usando um, gente, que é da Playboy, muito, muito bonito, é um rosinha, um nude bem maravilhoso, que eu adoro. E, falando isso, eu perdi, eu tô muito chuteada. Pro cabelo, gente, gravar vídeo eu sempre tô com o cabelo solto, na maioria das vezes, porque é o jeito que eu gosto, mas hoje eu vou fazer um tupetinho aí, simples, fácil e rápido, só vou ajeitando aí com as mãos mesmo, não pego o pente, não pego nada, porque as vezes eu gosto de praticidade. Aí eu prendo com algum tic tac ali atrás e prontinho, gente, coloco esse choker também pra dar um tia no look. E foi isso, gente, eu sempre uso essa maquiagem, as vezes eu coloco delineado, troco de batom, mas é basicamente isso, maquiagem do glow, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário falando o que você achou, clica no gostei pra mim, gente, se inscreva no canal, um beijo, e tchau!